É nóis de novo, caralho, essa é a dupla dinâmica Tipo mim e os homens de preto, tá ligado, né? Ai, caralho Manda minha ex, porra, ir tomar no cu Manda minha ex, porra, ir tomar no cu Vive geno, saco, saudade do meu peru, caralho Vive geno, saco, saudade do meu peru Vive geno, saco, saudade do meu peru, caralho Vive geno, saco, saudade do meu peru Vive geno, saco, saudade do meu peru DJ Rick Manda minha ex, porra, ir tomar no cu Toma no cu Toma no cu Vive geno, saco, saudade do meu peru, caralho Vive geno, saco, saudade do meu peru O DJ Papa é terrorista, mulher Tira butinha pros cria 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 É nóis de novo, caralho, essa é a dupla dinâmica DJ Rick, DJ Rick, o mais bravo de São Paulo O baile do cu, o baile do cu, o manda um novo hit Vem senta que tá gostoso, pro Fabry Nova Beat Manda minha ex, porra aí, toma no cu Manda minha ex, porra aí, toma no cu Me vingendo, saco saudade do meu piro, caralho Me vingendo, saco saudade do meu piro Manda minha ex, porra aí, toma no cu Tô bom mano 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 Me vigendo o saco, saudade do teu piro caralho Me vigendo o saco, saudade do teu piro O DJ Papa é terrorista mulher É nóis de novo, caralho! Essa é dupla dinâmica DJ Rick, o mais brabo de São Paulo Tô balido, tô balido, tô balido Comanda um novo hit, tô com o hit Vem senta aqui, tá gostoso Pro Pabri Nova Beat Pabri Nova Beat